A CIDADE NO BRASIL 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 Sia malha, buda e eu não te abalha Mimpi de naiva, mimpi Uda jadi, segura Hati, laba raso de malamina Mimpi de naiva, mimpi Uda jadi, segura Tujua Liru, bara raso de malamina Mimpi de naiva, mimpi de naiva 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 Não me enganha, não me enganha Eu nunca cinto, eu não sou eu